Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sério, a gente precisou jogar tudo de novo do começo, porque... Pera, tem um cano aqui. Um cano? Onde que tem um cano? Espera aí, vamos lá pra volta. O dinossolinho, meu tio, vou dar um burro na cara dele, vou sair correndo. A gente sai correndo. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Aqui, ó, tem um túnel aqui, ó. É, entra aí, vai. Ah, malandro! Ah, o cara tem um alo até, ó. O cara pegou um breguessa aí. Bora, sério, vamos embora. Eu tô indo, calma. Mas de boa, cara, parabéns aí, ó. Quando o cara é bom, é outro nível, né? Rapaz, realmente, quando o cara é bom, é outro nível. Quem diz isso é o... É o Taser, correto? É o Taser... Eu recomendo, galera, o canal dele. Muito bom. O Taser, o... O... O resende. Ah, aqui eu não gosto de bosta. A bosta é com a mulher lá. Rafaí, Ilda, man. Vou subindo até ombro aqui. Sai, merda. Montamos uma arma laser Uma furadora É o cara que vai pegar Deixa o cara pegar Nossa, ele só dá um furo na pedra Muito bem Meu Deus Eu desceu o terremoto Ei Não acredito Como é que a gente É meu, sai do carro aí Tá louco Vamos embora Esse cara não tá deixando a gente entrar lá Tem um negócio aqui Ah, é o mapa Mas o cara que tá com um veículo É meu Toma soco na cara Não faz isso com o cara Eu vou matar o cara Não mata o cara Eu vou matar o cara Não mata o cara Já matei Bora, tem que pegar um veículo Eu vou pegar um carrinho agora Não, você não vai pegar nada aqui não Eu pego outro carro Ele nem sabe dar réu, idiota Agora sim Seus idiotas Seus idiotas Como poeira Não dá o carro pra gente A gente pega É Bom galera A gente está vazando com isso A duca A duca Ah, o cara O cara tá aqui O cara mostrado O cara não vai pegar um veículo O cara não vai pegar um veículo que a gente conseguiu abrir esse portão aí. Foi em quem que tu mexeu? Eu não. Foi você que mexeu. Não, cara. Quando eu fui chegando perto aqui, aí funcionou. Ah, aqui lá tira? Não. Quem que atira? É o... Esse... Tem ninguém que atira, não? Por enquanto, não. Mergulha na bosta. Ah, foi verdade. Só da com a mulher. Que? Tu vai abrir essa merda aqui ou não? A gente não já tá de carro? Ah, é verdade. Deixa eu pegar o carro. Aqui tem outra abertura aqui. Eu acho que é por aqui. Ai, que merda. Será que não adiantou de nada a gente jogar duas horas? Eu vou entrar com o carro aqui. Cara, não entra com o carro por aí, cara. Acho que deve ter alguma coisa aqui. Algum brega é assim. Aqui, ó. Ainda estão botando. Ah, hein, Continho? O que? Isto é uma merda. Quem que é a merda? Tamanho da de uma merda de um dinossauro. Merda do dinossauro. Que é? I've been forever. Cheiro de merda. Aqui dá pra subir. Dá? Era pra dar. Mas o cara não tá subindo aqui não. Ó, tem um monte de pedinho pra subir. Será que é só aquela mulher que sobe? Nossa, também as mulheres são ninjas, né? É, que é totalmente errado isso. Ah, aqui, pô, que tu não quebrou, ó. Cadê o dinossauro? Eu não sei, cadê o dinossauro? Cadê o dinossauro? Cadê o dinossauro? Deixa eu criar o dinossauro aqui. Ô, louco, menino! Hanukkah! É ela que tá quebrada? É essa caixa aqui no fundo. É ela que tá quebrada? Tem um local pra quebrar. Que bosta muda. Eu não posso entrar. Ih, só ele. O cara que é doido, o doido, vai lá doido! Ele tá uma lanterna. Morre também, esse cara. Esses caras são frouxos. E a mulher só morre? É, parece que você vai pra bosta nenhum esse negócio aí, seu otário. Cara, mas tem que ter, ó... Tem que ter alguma coisa aqui, ó. Mulher do cocô não tá aí, essa bosta. Caraca, tá uma lanterna. Nossa, o carro sumido aqui, ó. Pera aí. Tem um ridustro! Boa, agora eu vou te dar um soco na tua cara, eu vou sair correndo. O que que tu fez, hein? Vou ver o que é que faz aí, que se a gente ficar aqui mexendo, é passar o resto da vida aqui. Opa, ó, já peguei emissão aqui, ó. Eu também peguei emissão. Deixa eu pegar um carro aqui. Como é que pega um carro? Hum, cheirei uma pereba E quase enguiei Vomitei até Eu morrei Besteado do gol, véi. Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Para dosar e eu sou aqui É bomba, ó, é Para mexer, isso aqui é bomba, né? Passa pro velhote Que quando eu passei pro velhote, a mulher foi sozinha aí Agora o problema Cadê o velhote? Velhote, seu filho da mãe vai levar o suco na cara Vai cair! Aê! Epa! O que que tu tá fazendo aqui? Desculpa aí Cai fora, mano! Bora, bora! Jurassic Park! Eu odeio o Jurassic Vai, meu Deus! Galera, esse é o terceiro episódio Da série Da série World Ai, meu Deus! Passamos! Galerinha, a gente vai ficando por aqui Valeu! Até a próxima! Não, tá tão legal! Não, cara! Depois a gente volta aí pra fazer o quarto episódio da temporada, pessoal! Muito obrigado! Não esquece, se gostou, deixe seu like, deixe nos comentários uma forma da gente melhorar, se você está gostando, tá bom, galerinha? E até a próxima! Valeu! Valeu! Alguém, da próxima! E aí? Tchau! Colocamos. Acerca do parque está falado. E os sistemas estão desligados. Telefones todos. Acesso à distribuição. Ah, 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 ah. Eu disse a palavra mágica. Por favor, será que poderia fazer o favor de buscar os meus netos? Claro. Eu vou com ele. Nem que nem. Não, 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 não. Não, 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 não. Ouvi isso. E aqui? Não. Não. Onde ele fez? Tudo está apertado. O que é isso? O que é isso?